E aí, galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. Antes de entrar nesse assunto de hoje, que é um assunto que muita gente me pergunta, e eu sempre falo que não gosto de responder essa pergunta. Quem já assistiu live minha no Instagram, aqui no YouTube, quem acompanha meu trabalho já há algum tempo, sabe que toda vez que alguém me pergunta quanto tempo eu demoro para fazer um desenho, eu me esquivo dessa pergunta, porque, sei lá, às vezes eu não quero responder porque eu não sei quanto tempo, não é importante para mim saber sobre o tempo que eu demoro. Mas hoje eu resolvi trazer uma reflexão sobre isso. Como foi o meu processo de evolução com essa questão de tempo de trabalho, né? Quanto tempo eu demorava para fazer um determinado desenho? Quanto tempo eu demoro hoje? O que mudou? E eu acho que é um parâmetro legal para medir a sua evolução. Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero pedir que você deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos que a gente toda semana traz aqui para você, de lives, enfim. E também deixe o seu comentário, que é muito importante para a gente saber a tua opinião, saber a tua história. A gente sempre acompanha todos os comentários e é baseado nos comentários que a gente traz temas para ser tratado aqui. Você já deve ter percebido que, apesar do canal ser voltado para desenhos realistas, a gente tenta abranger o assunto desenhos realistas de uma forma mais ampla, né? Levantando também outras questões, falando de mentalidade, falando de aprendizado, falando de disciplina, falando como que você pode aprimorar. A gente mostrando isso de forma não só técnica, né? Falando a respeito de desenho, de material, de como aplicar, mostrando como faz, mas também falando de outros assuntos que eu considero extremamente importantes no caminho do aprendizado. Agora, sem mais groselhas aí, vamos direto ao assunto. Muita gente tem essa preocupação, quanto tempo demora para fazer um desenho? E eu também, quando eu comecei, eu tinha, de certa maneira, essa preocupação quando eu vi alguém desenhando, já vinha logo aquela questão, né? Putz, será que demora para fazer um desenho desse jeito? Por quê? Porque a gente que gosta de desenhar, a gente, querendo ou não, a gente quer ver um resultado rápido, né? A gente quer fazer um desenho e já logo ter pronto aquele trabalho para já partir para outro, já começar outro desenho, enfim. E o que acontece? O desenho realista, ele é demorado. Então, quando a gente percebe o quão demorado ele é, né? O quanto de tempo que se leva para fazer um retrato, vem uma certa curiosidade, uma certa preocupação do tipo, putz, será que é rápido? Será que demora? E eu, quando comecei, eu era bem mais apressado. Eu fazia bem mais rápido. E não era nem uma questão de apressado, talvez, conforme eu falei. Talvez seria mais uma questão de não saber mais o que fazer no desenho, sabe? Você olha o retrato, você vai fazer o desenho e aí você, baseando naquilo que você sabe, na técnica que você conhece, você pega e faz. Só que chega uma hora e você não sabe mais o que fazer no desenho. E é nesse momento que você dá o desenho por pronto. E aí, às vezes, você demorou, sei lá, meia hora, uma hora para fazer até aquele trabalho estar pronto para você. Então, você começa a se basear nesse tempo, né? Ah, sei lá, demora aí em torno de uma hora para fazer um retrato. Beleza, e era mais ou menos o que eu demorava mesmo. Quando eu demorava muito, mas muito mesmo, era coisa de três horas para fazer um retrato. Mas isso quando tinha muitos detalhes de roupa, quando tinha muitos detalhes de cabelo, quando tinha cabelo encaracolado, roupa de noiva, por exemplo, toda cheia de pérolas, ou um cara de terno preto. Então, você tinha que fazer toda aquela textura do pano escura, às vezes um fundo escuro. Então, isso demorava mais. Mas o retrato em si, o rosto, o olho, boca, nariz, sombreamento do rosto e um cabelo curto era bem rápido. Mas ele precisava ser rápido, porque eu trabalhava com encomendas. Então, conforme você pega uma encomenda, você tem que ter mais ou menos um parâmetro para saber quando vai entregar. Porque você passa uma certa data para o cliente, né? Ó, semana que vem eu te entrego tal hora, beleza? Então, você tem aquele período de uma semana para produzir aquele desenho. Então, é importante você saber quanto tempo demora um desenho, em média, para também saber quanto tempo, quantos desenhos você pode fazer dentro de uma semana. Então, eu tinha mais ou menos essa base. Depois, eu comecei a fazer desenhos por encomenda de carros antigos. Aí, eu já demorava um pouco mais. Eu demorava a média de quatro a seis horas para fazer um desenho de um carro. Porque ele tinha muitos detalhes, os faróis, os cromados de retrovisor, de friso, os detalhes de roda, as ranhuras do pneu, né? Todo o desenho do pneu, as letras. Então, por ser algo muito minucioso, acabava demorando um pouco mais. E, com isso, também eu podia cobrar um pouco mais. Porque eu cobrava de acordo com o tempo que eu demorava no desenho. Então, como era sempre uma média, eu tinha também uma média de preço, que hoje não adianta eu falar, porque a gente está em 2021, e eu estou falando aí coisa de mais de 20 anos atrás. Só que, conforme o tempo foi passando, e eu comecei a ensinar também o desenho, não só fazer por encomenda, quando a gente começa a ensinar, a gente começa a ficar mais detalhista. E aí, coisas que você fazia de uma maneira, talvez, automática, como um cabelo, os olhos, boca, nariz, enfim, tudo aquilo que eu fazia, era muito de uma forma automática, porque eu acostumei a copiar a fotografia. E quando você começa a ensinar, você começa a ficar mais detalhista para conseguir enxergar os detalhes e explicar como fazer aqueles detalhes. E isso, você vai ficando detalhista não só para ensinar, mas o seu olhar também vai mudando em relação ao seu próprio trabalho. Então, na hora que eu ia fazer um desenho, aquele meu olhar de professor, entre aspas, me cobrava a necessidade de eu observar com mais atenção aquilo que eu estava fazendo. e, com isso, eu demorava mais. Consequentemente, o desenho ficava melhor. Então, aqui já fica uma sacada. Para você medir, ou para você ter uma noção que você está evoluindo na técnica do seu desenho, que você está evoluindo na sua capacidade de reprodução de um desenho realista, uma das coisas que pode ser medida é o tempo que você demora para fazer um trabalho. Ah, Charles, mas eu já vi você dizendo que não precisa medir o tempo porque senão você perde o prazer de fazer, você vai ficar ansioso. É verdade. Só que você consegue perceber que você, numa determinada época, você fazia um olho com cílio, sobrancelha e tudo em 10 minutos, ou se você está demorando média de uma hora para fazer. Então, não é uma questão de que você vai medir minuto a minuto, cronometrado e com aquilo, porque, dessa forma, você vai, sim, perder o prazer de desenhar e vai se tornar uma coisa muito automatizada, né? Regrada. E isso realmente é desestimulante. Mas o que acontece? Você consegue ter uma noção se antes você fazia mais rápido e agora você está fazendo mais devagar. Quando você consegue perceber que você está fazendo muito mais devagar em relação ao que você fazia há um tempo atrás, isso é um bom sinal, porque isso mostra que o seu olhar está ficando mais apurado, que o seu olhar está ficando mais minucioso, você está demorando mais na observação, você está ficando mais no desenho. E isso é muito interessante, porque é nessa hora que ocorre uma evolução na sua arte. Eu lembro que quando eu parei de fazer encomendas e estava ensinando, eu também separava alguns desenhos para eu fazer de mostruário, de exposição, porque era uma das formas de eu conseguir aluno. Também aqui, a outra sacada. Se você quer ensinar desenho, é um caminho para você aprender muito. E se você quer ensinar, você também pode pegar referências que te desafiem, porque referências que te desafiam, elas forçam o seu olhar a se demorar mais nos detalhes que você está tentando construir. E quanto mais você se expõe a essa dificuldade, quanto mais você se submete à necessidade do tempo que o desenho está pedindo para que ele consiga ser elaborado com um capricho, com uma boa observação, com detalhes que enriquecem aquela obra, consequentemente, você vai demorar mais. Porém, o resultado dessa demora, ele é gratificante, porque isso vai redundar no resultado do seu desenho. A qualidade, com certeza, vai ser notável. Todo mundo vai perceber. E eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, comecei não, quando já fazia um bom tempo que eu estava dando aula, eu comecei também a perceber essa transformação nos meus desenhos. Eu comecei a perceber que eles estavam mais detalhados, eu comecei a perceber que eles estavam mais minuciosos, e eram exatamente aqueles detalhes que eu ignorava lá atrás quando eu fazia os desenhos mais rápidos. Então, não é que eu não era caprichoso, é que o meu olhar, ele não era demorado na paciência de construir a observação de detalhes. Observação é algo que você constrói, e quando você constrói uma observação e aceita se submeter a uma lentidão do tempo, você também vai colher frutos disso, que são resultados muito mais interessantes nos desenhos que você fizer. Então, respondendo, quanto tempo eu demoro num desenho? Hoje, um desenho que antes eu demorava a média de duas horas, hoje, eu levo em torno de 40 horas para fazer. E você fala, caramba, 40 horas? Sim, porém, se você dividir essas horas em, sei lá, duas horas por dia de trabalho, em 20 dias, você tem um baita desenho feito, entendeu? Então, e às vezes é mais gratificante você demorar 20 dias para fazer um desenho que você sabe que a hora que você postar nas redes sociais, aquilo lá vai dar um boom, vai viralizar, todo mundo vai conhecer o seu trabalho, aquilo vai te trazer encomendas com maior possibilidade de valorização, sabe? Onde você vai poder realmente cobrar um valor mais alto pelo seu trabalho, visto que você realmente faz um desenho que vale aquele valor. E se você fizer algo mais rápido, você vai ter outro tipo de recompensa, a recompensa do tempo, porém, a falta de reconhecimento da qualidade, porque essa qualidade vai demorar mais para acontecer. Então, parece um paradoxo, né? Mas quanto mais tempo você demorar num desenho, mais rápido vai vir o reconhecimento pelo resultado da sua arte. E quanto mais tempo você demora, ou quanto menos tempo você demorar no desenho, mais vai demorar para vir reconhecimento, porque também os resultados demorarão. Beleza? Eu espero que você tenha compreendido que de tudo que eu falei é para você medir o tempo que você demora no desenho com um olhar de que quanto mais tempo demorar, melhor. Deixe o seu like aí, se inscreva no canal e deixe sugestões para os próximos vídeos. Beleza? Grande abraço, vejo vocês aí num próximo vídeo. Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri